Salve, salve galerinha, estamos em uma grua aqui ó, olha o que tem ali ó, vamos tentar o Fates aqui né, vamos ver como que é essa garra aqui, numa grua aqui no mercado, não tenho o costume de jogar aqui nela, mas vi o Fates aqui, não tem como eu não tentar o Fates aqui, não tem como eu não tentar, tomara que tenha uma trava boa né, ó, essa garra de trás aqui é a mole ó, olha lá ela balançando, tem uma coelhinha eletrônica ali também ó, o Fates aparentemente é o que tá mais fácil que mais prático. Opa, deu uma ervidinha galerinha, eu não sei como que é a trava dessa garra, não sei como que é, se ela tem uma trava forte, se ela trava só uma vez, possivelmente sim porque que é a grua né, deu uma mexidinha nele, deixa eu ver se consigo jogar atrás dele pra ver se ergue, vou fazer uma jogada diferente, ah não, espera, sempre na cabeça, eu não sei ver se consigo jogar atrás dele, se você der uma erguidinha lá atrás pessoal, ele derruba ele, vamos colocar, aí você pega, só que eu acho que ele não entra garra atrás ó, vou tentar, vou tentar galera, jogar atrás pra ver se ergue ele, aí você vai pegar ele em um outro, pega, pega lá atrás galerinha ali, atrás eu não vou conseguir, o negócio é jogar aqui mesmo, ó, acho que agora, não sei se eu tento, posso tentar agora jogar um pouquinho mais pra trás, tentar virar a garra aqui, deixa eu ver, que eu acho que é capaz de pegar atrás dele agora aqui galerinha, pegou, pegou, nossa galerinha, jogou o contrário do que era pra ter jogado, jogou o contrário galerinha, olha aí, ó galerinha, tá batendo na trave pessoal, tá batendo na trave, bateu na trave galerinha, caiu pra dentro de volta, numa posição muito ruim galerinha, sei se agora eu vou conseguir, sei se não deu trava ali galerinha, não pega mais dinheiro aqui ó, sei se não deu a trava ali aquela hora que ergueu, ergueu muito bonito, vou ter que pausear pra não achar troco aqui pessoal, só um pouquinho, vamos de novo aqui, pegou os 10, cara que triste agora, olha só dá uma erguidinha e derruba ali pessoal, era só jogar mais pra cá, se tivesse um pêndulo aqui era, não tinha erro né, não tinha erro galerinha, ele não poderia ter caído nessa posição aqui, a pior posição que eu poderia ter deixado ele galerinha, mas faz parte da brincadeira, o problema que eu não sei quando que é trava, quando não é, isso que mata a minha jogada aqui galerinha, não sei, vou tentar virar a garra de rota, vamos tentar galerinha, mas aqui não vai ser fácil galerinha, eu não sei agora como que é a trava galerinha, não sei se já deu a trava, se não deu, se eu joguei, perdi a trava ou não, eu não sei o valor que é a trava dessa aqui, dessa máquina, são N fatores agora, vou tentar tirar essa... são N fatores pessoal aí, 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 aí... aí, galerinha... N fatores mais bem... aí, aí galerinha, não foi fácil, esse deu briga pessoal, esse deu briga olha... Cara, que... Esse foi... Não foi fácil, galerinha. Ó, coelha eletrônica aqui também, ó. Ela tá com um vão entre o pescoço. Eu acho que sairia. Vamos, vamos. Como que você tá? Tá. Tudo bem? Tá viciado isso aí? Ah, você tá louco, né? Vamos perder pra uma máquina? Vamos tentar agora tirar isso aqui só pra derrubar. Tentar ver se ele ergue agora. Não. Cara, 36 reais deu a trava nesse aqui. Mas deu louco de bom, galerinha. Deu louco de bom. Ah, ficou ali. Cara, a coelhinha ali não tá numa posição difícil, tá? Mas vamos deixar pra próxima, né, galerinha? Valeu, 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 valeu. Aí, ó. Mais um feito só. Pra coleção. Caçadores de ursinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto